Agora, falando de administração, falando do Espírito Santo na política, e a política, um bom exemplo também é o caso de Nemias. Nemias, nós temos um belo exemplo de uma Jerusalém que estava sendo saqueada com a corrupção estabelecida dentro dos seus muros, porque o poder econômico de Jerusalém, que garantia a sobrevivência da economia naquela altura, era que Jerusalém exportava e importava muitos produtos. Muitas nações utilizavam aquela cidade, aquela região para o comércio. Era uma região muito rica pelo livre comércio. Porém, o que a corrupção fez naquele período? A corrupção fez com que essas pessoas, as mercadorias, quando elas entravam, chegavam a Jerusalém, haviam as suas portas, a porta principal, a porta formosa, e ao redor das muralhas as demais portas, que era por onde chegavam as mercadorias e onde saíam as mercadorias, e ambas eram taxadas. Você vai entrar para vender aqui e tem que pagar tanto de imposto. Isso aqui, para poder sair e ser exportado da nossa terra para outros povos, tem que pagar tanto de imposto. Que são os impostos que fazem manter uma nação. Então, como que a corrupção se instaurou naquele período? Pessoas que queriam não pagar impostos, não pagar os tributos, os empresários naquela época, eles criaram uma metodologia com pessoas ligadas à estrutura de Jerusalém, e que estavam ligadas à parte de segurança, e eles foram criando as pequenas brechas nos muros. E as portas, onde havia menos vigilância, começaram a ser derribadas com o intuito de que essas mercadorias entrassem e saíssem de Jerusalém sem fiscalização do poder público na época, para que não houvesse essas taxas de impostos. E esses mercadores ganhassem mais, ganhassem mais lucro com isso. Então, o que aconteceu com Jerusalém? Esses homens lucraram muito, ganharam muito dinheiro porque estavam estabelecidos na corrupção. Porém, Jerusalém foi enfraquecendo o seu poder econômico e entrou numa crise tão grande, que era uma crise espiritual, e que se desviara por conta da corrupção política e a corrupção de empresas ligadas ao sistema de governo naquela altura, que fez com que, então, Jerusalém não tivesse mais poder de reação diante daquela corrupção instaurada. Foi quando ela lhe trouxe o recado para Neemias e mostrou a condição que estavam. Os filhos de Israel, os que estavam em exílio, os que estavam lá vivendo em extrema pobreza, porque a corrupção faz isso. Ela enfraquece, ela fortalece uma minoria e enfraquece a maioria. O poder econômico vai lá embaixo, da grande minoria. Então, fez com que não houvesse uma reação, até que Neemias, que era um servo de Deus, que estava servindo na Pérsia, um outro rei com um simples copeiro, instruído pelo próprio Deus e encorajado pelo Espírito Santo. Hoje, a gente crê nisso. Teve, então, a disposição de partir da Pérsia, de construir e de influenciar o rei. Primeiro, a Artaxerxes, influenciá-lo para que ele lhe desse plenos poderes para ir a Jerusalém reconstruí-la e lhe desse condição econômica, porque Artaxerxes, além de dar a Neemias a carta de decreto e o nomeando o rei de Judá, fez com que ele tivesse acesso a todas as madeiras, a todas as riquezas econômicas, que, naquela época, a madeira era muito importante para as próprias construções, levasse, então, grandes quantidades de madeiras para reconstruir Jerusalém. E foi um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, que estava em uma outra missão, em um outro lado do mundo, servindo a Deus e ao rei com outro objetivo, deslocado para lá para reconstruir Jerusalém, e que influenciou o povo a reconstruir um povo desanimado em 52 dias. Quer dizer, 52 dias mudaram a história de um povo. Reconstrução de uma cidade, e como o Espírito Santo, o senhor falou uma coisa importante, Neemias servia junto a um rei, era um dos reis mais importantes do mundo conhecido naquela época, naquela região, e ele era tão bem articulado, e a Bíblia demonstra que ele era um grande... Influenciador, né? Influenciador. O rei falou assim, não, rapaz, vai lá você mesmo, aonde você chegar, usa o meu nome, usa o meu nome, olha, não tem isso. E ele foi lá e reconstrói a cidade, recobra o ânimo do povo, e o ânimo do povo foi recobrado com a palavra, com a palavra, com a palavra de fé, com a palavra que vem de Deus, que vem do alto, que é o Espírito Santo. E um detalhe, já que o senhor tocou no assunto de... Eu não queria sair de Neemias de forma alguma. Fique à vontade, Bíblia. Mas vamos falar de Deus, que é o Deus que deu essa força, que deu esse Espírito a Neemias. Tem maior exemplo de infraestrutura, ou de estadismo, digamos assim, ou de administração, gestão pública, do que o de Deus? Veja que nós, seres humanos, o ser humano, ele é o último a ser criado por Deus no processo da criação do céu, da terra, do universo. Primeiro, Deus planta um jardim, primeiro ele põe lá, separa dia, eu não vou falar etapa por etapa, cronologicamente, mas primeiro ele planta o jardim, ele põe aves nos céus, ele põe peixes no rio, ele põe água, separa água doce da água salgada, ele põe animais selváticos, enfim, quando ele fala assim, olha o que é planejamento, infraestrutura, ele fala assim, agora eu posso fazer o ser humano, por quê? Porque se ser biológico, agora ele vai ter como viver bem com dignidade, tem comida para ele, olha o que é que o gestor público, o que é que o Espírito Santo tem que fazer naquele que é servidor público. Você tem que pensar na provisão das pessoas, você tem que pensar na dignidade das pessoas, você tem que pensar, Adão e Eva, o que Deus construiu de infraestrutura para eles, era chamado Jardim do Éden, era um paraíso aqui na terra, esse é o desejo de Deus no seu projeto para o povo, e povo de toda a terra, ainda que a pessoa não seja nem convertida, sabe por quê? Porque ela tem que se converter por esse testemunho, pelo testemunho de Daniel, Daniel, o rei viu que ele teve um livramento de Deus, ser livrado lá da cova dos leões, o rei baixa um decreto que todos agora vão servir lá ao Deus de Daniel, ou que reverências seriam prestadas ao Deus de Daniel. Então, nós vivemos em uma sociedade de resultado, Deus é um Deus de resultado, nós pregamos uma fé, uma fé de resultado, um Deus que manifesta o poder para curar, um Deus que manifesta o poder para prosperar, e para construir, voltando a Neemias, esse é o espírito de Neemias, que quando pega o povo desanimado, o povo triste, sem expectativa de vida, deitado lá nos escombros da cidade destruída, ele diz, não, não é isso que é Deus que é para a gente, não. Vamos reconstruir a nossa cidade, vamos reconstruir o lugar onde vive a nossa família, vamos reconstruir a nossa economia, porque Deus é com a gente, e eles trabalham com esse ânimo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E aí eu pergunto, o Brasil não precisa de uma reconstrução? Sim. Não está na hora da gente reconstruir essa nação, e que passo nós temos que dar? Em primeiro lugar, saber em quem votar, esse é o primeiro ponto, você saber que os cargos do Legislativo são muito importantes, e eu até posso dizer que são mais importantes do que os cargos do Executivo, porque no sistema que nós vivemos, democrático, de direito hoje, que o Brasil politicamente vive, o Executivo depende exclusivamente do processo das casas legislativas. Exato. Então, o poder está ali. São os pesos e contrapesos. Sim. O Legislativo, quando percebe excessos aqui, ele vai lá e pesa para frear. Pesos, freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos. O Legislativo é muito importante. Muito importante. Aí entra a questão de nós estarmos orientando as pessoas, conversando com as pessoas, porque em uma eleição tão polarizada como a gente tem a de 2022, que as pessoas tomaram lados, levaram para... 2022. Ah, agora. Sim. As pessoas tomaram posicionamento de lados e não de propostas, que hoje o Brasil se fala de lados e não propostas. É uma das minhas queixas hoje e das minhas orientações. Eu acho que, enquanto a gente ficar definindo política por lado, a gente não vai sair do lugar, porque ninguém vai para... Cada um vai para um lado, para o outro, e o povo vai ficar no meio disso aí tudo, desacreditado, desanimado, perdido e abandonado. para as pessoas compreenderem o que o senhor está falando. Então, o país precisa de uma política e de propostas. E onde se nascem propostas? Quando o povo passa a pensar e pensar como Deus pensa, em procurar pessoas que tenham o que transmitir, que tenham preocupações verdadeiras, não preocupações com grupos apenas. Eu vou falar da igreja, vou falar dos pastores, dos deputados que eu conheço, dos deputados estaduais que eu conheço. Nenhum deles está com a missão exclusiva de trabalhar pela igreja. Faz parte a proteção do evangelho, mas é a menor. A maior é eles estarem ali trabalhando leis que protegem a família. As maiores são eles trabalharem leis que não prejudiquem o povo, os trabalhadores, as pessoas que precisam de pagar os seus impostos, mas que também não podem ser abusivos demais. Legislar para que os municípios tenham recursos por meio de emendas que vão fazer com que os prefeitos, as pessoas tenham um posto de saúde digno para poder ir, as pessoas tenham escola para os seus filhos, as pessoas tenham trabalho. A maior dignidade para o ser humano é ter trabalho. quando a vida munícipe vai bem, com qualidade, o Brasil todo vai bem, o Estado vai bem porque os municípios estão saudáveis e funcionando. E tudo começa com o legislativo para isso. Então, é super importante você entender, você que está acompanhando esse podcast, que nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Se a gente quer definir bem o nosso presente para o futuro, não fica nessa política de guerras de lados. o nosso lado é o lado de Deus. O nosso lado é o lado do servir, de ajudar, de pensar como Deus pensa, fazer o melhor. E definir o lado é definir, trabalhar sim. Centra a sua mente nos representantes que você tem do legislativo. Debata com as pessoas. Você vê as pessoas falando de lado de direita e de esquerda, mas você não vê quem falar assim, falando sobre o deputado federal que vai para Brasília, que vai fazer leis que vão guiar e influenciar desde o ensino nas escolas dos seus filhos, o plano eleitoral, o plano educacional do país, até legislar por partes econômicas, por partes que estão ligadas aos trabalhadores, que eu recebo muita gente com muitas reclamações, porque são prejudicadas por leis e pela saúde e por tudo. Vão legislar pensando no coletivo e os deputados estaduais que fazem isso dentro dos estados, como o deputado Carlos Macedo, que está aqui hoje representando o Rio de Janeiro. Então, a gente tem que entender que nós temos que centrar as nossas forças dentro desse espaço. A eleição do Brasil para o executivo, na maioria dos estados, é definida em dois turnos, mas os que legislam o Brasil e os estados são definidos no primeiro turno. E nós temos visto, desgraçadamente, pessoas que chegam minutos antes de entrarem no colégio eleitoral, pegarem um papel no chão e votarem em uma pessoa porque ela é bonita, ou porque ele é bonito, porque ele é jovem, mas quais propostas? o que essa pessoa defende? Quais princípios ela tem? O que ela tem na sua cabeça? O que ela pensa para o futuro, para o trabalho, para a saúde? Pegou a visão? Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.